Olá, dia 25 de janeiro de 2015, terça-feira. Olha, para mim não é surpresa, tá? Estou dizendo desde o começo de que dificilmente essa liga sumir nesse aí lá. E ontem a CBF vetou a Liga Sul-Minas. E como até dia 1º de, dia 1º de, dia 31 aliás, dia 31 de janeiro é considerado, os jogos são considerados amistosos, não tem jogo oficial, não sei que comece, que algum campeonato antecipe, o próprio presidente do CBF disse que, não foi o presidente, foi Walter Feldman, diretor técnico, disse o seguinte, essa primeira rodada aí é amistoso entre as equipes, porque depois não vão dar data e não vai ter. É briga de cachorro grande, sabe? Eu liguei para o Delfim agora há pouco. Primeiro liguei para o Marquinhos de manhã, que é o presidente da ANAF. E eu estou vendo aqui que o sorteio dos árvores foi feito em São José, Santa Catarina. que não é a sede da ANAF, mas é a sede do Sindicato de Árvores de Santa Catarina. E ele me disse o seguinte, eu recebi um pedido da Liga para fazer uma escala, muitos árvores se recusaram a participar, aqui de Santa Catarina não, aqui foi unanimidade, tanto é que escalou o Heber Roberto Lopes, que é FIFA, para finalizar o jogo. Aí tinha dois jogos que teve que trazer árvores de fora, porque envolviam as equipes de Santa Catarina. Trouxe aí do Rio Grande do Sul e o outro é o da Bahia, Arilson, Bispo da Anunciação. Então, gente, ele não sabe mais nada do que vai acontecer, que futebol bagunçado é esse. Por que a CBF não dá apoio para essa liga? É um torneio de 30 dias mais lá, 4 jogos ou 5 ou 6. Vai até o dia 31 de março. É, 31 de março. Por que não dá fevereiro, março, dois meses? Deixa os caras jogar. Porque o Atlético Mineiro e Cruzeiro jogando só o Campeonato Mineiro é prejuízo total. O Gaúcho sem, com o Inter e o Grêmio, é prejuízo total. O Rio de Janeiro nem se fala. E por coincidência, na formação das chaves, por coincidência, só vai ter clássico mineiro e clássico gaúcho. Gaúcho. E o Flamengo vai jogar lá em Volta Redonda. O Fluminense deve jogar para lá também. Porque não vão jogar no Maracanã para não pagar aquelas taxas absurdas. Não, não. Já foi requisitado, já está sendo requisitado o Maracanã para as Olimpíadas. Eles não vão usar o Maracanã. Eu sei que vão jogar em Volta Redonda. O Campeonato Carioca não vai ser usado com o Maracanã. Então, gente, deixa os caras jogar. Deixa jogar, cara. Lá na Inglaterra tem sete ligas, sete jogos, fazem campeonato. Eles fazem o maior campeonato do mundo, que é a Copa da Inglaterra, que tem 720 clubes. E joga tudo direitinho, aqueles grandão, só lá entre os 16 finalistas. E a coisa funciona. Aqui no Brasil, com 12, 13 clubes que querem se desgarrar um pouquinho da CBF e fazer alguma coisa e mesmo assim disputar o campeonato da CBF, os caras não deixam. Os caras não querem. Mas é que eles têm medo, é que eles são incompetentes. Eles meteram a mão na CBF. O presidente, tanto é que se licencia a cada 120 dias. Então, a coisa está assim bagunçada. O presidente não podia viajar, não pode sair do país. Está bagunçada, daí eles querem bagunçada. Quanto mais bagunçada, para eles, melhor. Os caras podiam tranquilamente fazer essas uninas e fazer os campeonatos regionais, que dava tudo certinho. Agora, a Federação Carioca bateu o pé, que só dá duas datas. E daí? Quem que diz? O Flamengo tem 28 jogadores. Um exemplo só. Quem diz quem são os titulares desses 28? É a CBF que diz? É a Federação Carioca que diz? Ou é o treinador, os dirigentes lá que... Principalmente a comissão técnica que diz quem é o titular? Escala um time lá, outro aqui? Qual é o titular? Para mim, o titular é esse que está jogando aqui, ou é esse que está jogando lá. Os dois são titulares. São time grandes, tem elencos grandes. Então, mais uma decepção. E não se surpreendam se ficar só nessa primeira rodada. Eu conheço, já trabalhei com esses cartolas. Eu conheço isso aí. Eles não estão nem ligando o que vai acontecer, o desastre que vai ser, se não tivesse as uninas. Eles não estão ligando. Para eles, quanto pior, melhor. Para dirigente de futebol, quanto pior, melhor. Se eles puderem destruir as uninas e acabar com aquele pessoal ali, eles acabam. Pode ter certeza. Tem que tomar cuidado. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta terça-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, casa da sua bicicleta. Estefano Zé Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde, Elay. Boa tarde, Elay. Boa tarde, amigos. Eu não sei por que a imprensa, o pessoal, faz um blá-blá-blá tremendo em cima dessa formação, dessa liga. A liga, não, a liga... Isso é o assunto do momento, na imprensa nacional e até mundial, como leu o Anacleta Lí, para quem não interessa. Mas a liga, não. Até a imprensa mundial está falando, para quem não interessa. Não, falar na liga, falar na liga, tudo bem, mas nesse blá-blá-blá aí, a liga está respaldada pela lei Pelé, no seu arquivo 16 e 20. Lei Pelé já foi há muito tempo no saco. Se eu não analisar, se eu não analisar em cima da legislação, eu vou analisar no quê? Vou analisar na hipótese que a CBF vai impedir, que a CBF vai penalizar, vai banir do futebol brasileiro os clubes que estão na... Eu não posso pensar nisso, não posso trabalhar nessa hipótese. Eu tenho que trabalhar na hipótese que existe uma lei que foi sancionada no país e que está regendo o futebol, que chama-se Lei Pelé. E no seu artigo 16 e 20, autoriza que a liga possa fazer o seu evento. Ela não está fazendo pelo bel prazer de fazer. Tanto é que a liga já negociou o campeonato. A Globo comprou o campeonato. A Globo já colocou na sua grade de programação essa primeira rodada. E se não me falha a memória, pelo que o Zélio viu aqui na escala de arbitragem, o jogo que vai passar na TV aberta deve ser o Flamengo e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. É a abertura. Então, não temos, não temos que estar discutindo o que não existe. O que existe é que a CBF não quer abrir mão do poder que ela tem, a soberania que ela tem. Mas a liga achou, lá na Lei Pelé, uma possibilidade jurídica de criar esse espaço. E tanto é que já fez a tabela, já lançou a primeira rodada para essa quarta e quinta-feira. Vão acontecer esses jogos de quarta e quinta-feira. Vão passar na TV aberta e vão passar na TV fechada, que são patrocinadas pela Globo. E o campeonato não vai parar. Quem vai pagar o prejuízo? Eu tenho a minha dúvida. Quem vai pagar a rescisão do contrato? Eu tenho as minhas dúvidas. O campeonato não para a partida para a partida. Baseado em quê? Eu estou falando na Lei Pelé. Tu vai te basear no quê? Eu não me baseei em Lei Pelé. A Lei Pelé não... O quê? A Lei Pelé não existe, não é lei? Ninguém respeitou. Se fosse respeitar a Lei Pelé, estava tudo diferente isso aí. Estava virado de cabeça para baixo, não estava acontecendo nada do que estava acontecendo. Mas o quê que foi desrespeitado na Lei Pelé? Tudo. O quê? Dá um exemplo. Tudo. Não, me dá um exemplo. O quê? O quê? A Lei Pelé, por exemplo, agora foi tudo... Ela foi modificada sem lei. Se ela foi modificada, não. Se ela foi modificada, ela foi feita via Congresso. Ela foi modificada. Ela não pode ser assim. Tu pega lá um canetinho lá e diz, ó, esse artigo aqui, vamos lá. Ela foi modificada via CBF. Não pode mais... Como que via CBF, Zé? Mas que via CBF... A CBF não tem autoridade nenhuma para modificar a lei nenhuma nesse país. Não pode mais jogador pertencer à pessoa física, como era antes a empresa. Tem que pertencer 100% ao clube. Isso foi uma mudança. O quê? Se tu não está sabendo, essa mudança faz uns 15 dias que saiu. Não, mas isso aí o que que é? A CBF, ela determinou o quê? Que não pode mais ter aquele negócio que tinha, que fatiava o jogador todo. Agora o jogador é todo do clube. Todo. Todo jogador que for negociado, se o clube fez o negócio com ele lá por fora e deu o dinheiro para ele, é outra coisa. Agora o dinheiro vai entrar na conta do clube. Não tem mais aquele negócio de dividir. Então quer dizer que a CBF tem autoridade para mexer numa lei nacional? Acho que tem. No futebol tem. Ela é uma entidade privada. Mas a lei é nacional? A lei é feita pelo Congresso Nacional? Quer dizer, uma lei feita no Congresso Nacional, ela só pode ser mudada pelo Congresso Nacional através de emenda, através de algumas outras coisas que tem lá que eu não entendo nada. Eu não sou jurista, entendeu? Mas a CBF ter poder? Não. Eu acho que a Liga, ela está respaldada em cima da lei. Então nós temos que dizer o seguinte, ó. Temos a Liga, vamos torcer para que a Liga tenha sucesso, que o torcedor vá ao estádio, que você vá na televisão, que você vá, participe do futebol. Porque é isso que nós queremos. É o futebol. Não é quem tem direito, quem não tem direito lá. Então a CBF fez o que tinha feito. Presidente da Federação do Rio de Janeiro chama a Liga de Milícia. Tem coisa pior do que isso? Essa é a opinião do presidente da Liga do Rio de Janeiro, que tem problema com o Flamengo e o Fluminense. Esse é o cidadão que tem na briga. Quer dizer, então eu posso chamar todo mundo lá. Vou criticar, vou dizer que a CBF é uma caixinha de Pandora. Não, mas lógico, isso é matéria. O cara falou. Tem que publicar. Agora, nós ficar discutindo se a Liga é legal, se não é legal, nós temos que dizer assim, a Liga está baseada na Liga, né? Não, não é legal. Então não é legal. Então por que vai fazer a primeira rodada? Mas não é legal. Então se não é legal, não vai ter a segunda? Para a CBF a primeira rodada, eu já te falei, não adianta eu falar uma coisa que tu não entende. Até dia primeiro, todos os jogos que acontecem são considerados jogos amistosos ou jogos treinos. Então essa primeira rodada, ela é dia 27 e 28. A CBF está considerando ela como jogos treinos, como amistoso, como jogo treino. Eu não vou discutir contigo porque tu já trabalhou lá. Agora, toda competição que tem arbitragem das confederações, da federação e que são oficializadas... Isso aqui, está escrito aqui, a arbitragem foi feita pelo Delfim ali em São José. Que não foi Delfim. Fala quem fez a escala. Foi o Marquinho que fez. Ah, foi o Marquinho que fez. O presidente da Associação de Árbitros do Banco. Não tem poder para fazer a escala de árbitro. Tem lá na CBF um diretor de árbitro, presidente de uma comissão de arbitragem, que o arbitragem, que campeonato nacional, que seria competição nacional em São São Minas, ele é que teria que fazer. Tu disse que foi Delfim que fez a escala? Ah, fui eu. Botou tudo de Santa Catarina. Só não botou de Santa Catarina, onde não deu porque era clube de Santa Catarina jogando. Agora aqui, olha aqui, só a escala. Só a escala. Célia Mourinho. A pita quem? A pita Fluminense Atlético Paranaense. Criciúme Cruzeiro. No Heriberto Ilze. A pita... Aí tiveram que botar um do Rio Grande do Sul, porque tem um time catarinense. Charles Martins Lemos. Nunca vi falar, nunca vi falar. E foi o Delfim que colocou. Foi. Indicação de certo lado do presidente. Não, foi o Delfim que colocou. Depois Atlético Mineiro e Flamengo. Heriberto Lopes. Delfim que colocou. Foi. Foi ele que fez. Internacional e Curitiba. Ronan Marcos da Rosa. Quem é o Ronan Marcos da Rosa para apitar o Internacional e Curitiba? Hábito catarinense. Hábito CBF. Hábito CBF. CBF nunca escalou ele num jogo... Mas é hábito CBF. A CBF nunca escalou ele num jogo nem de Série B. Mas ele é hábito CBF, Zélio. É Havaí e Grêmio. Eric Giovanni Fernandes tiveram que buscar em Minas Gerais. Porque é jogo do Havaí. E América Mineira e Figueirense foram buscar o Arilson Bispo da Anunciação lá na Bahia. Porque daí a time catarinense não podia botar. Vamos ao break e não dá. Não, vamos lá. Vai zingolir a Copa Suminas. Vai zingolir. Estamos de volta com o Unisport desta terça-feira. Eladio, olha, não tem ninguém torcendo mais. Você também tem que estar na Clétal Brasileira para Sérgio Suminas. Só não está aqueles caras lá do Rio e da CBF que estão brigando. Zélio, a única coisa que às vezes eu discuto com você aqui é que você sempre defendeu aquela tese que o Deonero vai ser expulso, que o Deonero vai ser preso. Vai sair. Não. Que o Delfim deveria sumir. Eles fizeram o trâmite legal. Não, não fizeram o trâmite legal. Na tua cabeça. Não fizeram. Na tua cabeça. Não fizeram. No teu entendimento. Não fizeram legal. Legal, não. Se não fosse legal, eles iam fazer. Esse negócio de licença que ele está tirando, ele não é obrigado a indicar o Delfim. Licença ele indica a qualquer um. Eu estou dizendo que ele chamou o conselho e elegeu um novo membro como vice-presidente. Não, foi sacanagem. Tanto é que ele botou... Que sacanagem? Ele botou... É legal ou é sacanagem? É sacanagem. Não, mas é legal. É ilegal, ilegal e sacanagem. Ilegal? Como é que o cara sumiu? Não, como é que o cara sumiu? Ilegal. Ah, para, Zélio, para. Ele faz tudo. Vai defender aí, Ilegal. Está lá na... Tanto é que o Delfim está lá na justiça, lá em Brasília. O quê? Querendo o lugar dele de voto. Ah, sim. Vai ganhar mesmo. Não, não. Se vai ganhar, não vai. Que eu acho aqui, particularmente, eu, o Zélio Prado, trabalhei com ele 11 anos. O Delfim não tem condições de assumir a CBS. Até problema de saúde e outras tantas coisas. Não tem condições. Não estou defendendo que tem que ser, não. Mas a lei dizia que era ele. Pronto. Não tem lei, rapaz. Bom, não está nem vago. Não está nem vago o cargo de presidente da CBF. Não está nem vago. Nem vago. Nem vago está. O cara pode pedir mais duas licenças e depois vai ficar vago, cara. O cara de graça está pedindo licença de graça. De 120, 120 dias de graça. Se ele pode estar lá comandando o futebol. Se ele for expulso do comitê da FIFA, mandar ele indicar outro. Ah, para, Eladio. Porra. Boa tarde, Ana Costa. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, Eladio. Vamos falar um pouquinho do nosso esporte amador, né? Nós tivemos hoje, início na manhã de hoje, aqui em Itajaí, a terceira etapa da terceira idade, Itajaí. Então, conta aí com a participação de Balneário Camboriú, Itajaí. E parabéns a Navegantes, que são mais uma equipe. Navegantes está com três equipes. Está com a Jan, a Elton e agora a CNS de Navegantes. Então, o pessoal do Navegantes está levando muito sério a essa terceira idade. São três grupos, três grupos fortes. Inclusive, jogadores aí que já militaram em seleção brasileira. Navegantes está trazendo. Eles têm um baita patrocínio. É um baita patrocínio deles. Eles têm um pessoal lá de Navegantes. Então, até, inclusive, a gente recebeu convite para ir lá com eles. Fiquei curioso. É. Então, eu não consegui falar com o Betinho hoje de manhã, mas sei que é forte que está vindo para Navegantes. Então, nós temos a categoria Máster Feminino, Máster Masculino, CN Feminino, CN Masculino, a equipe Bisa e os Biz, né? Então, os jogos começaram na manhã de hoje. Você está no Bizo, né? Hã? Você está no Bizo. Eu hoje joguei pela categoria de Máster. Joguei Máster hoje, né? Então, nós enfrentamos aí a função de Balneário Camoril. Mas tu é Bizo. Eu jogo na... Eu... Não, não. Você é Bizo, a sua categoria é Bizo, você está jogando em uma categoria inferior. Eu estou com 69 anos. Eu completar 70 agora. O Bizo vai em quanto? 70. 70? É, mas como eu nasci em 46, já dentro do calendário... Então, você está impedido de jogar no Bizo. Se você não tem idade para jogar no Bizo, não vai jogar no Bizo. Mas é assim, Eladio, tu nasceu em 46, é o ano. Entendeu? Não é a data de nascimento, é o ano. Então, se diminuir a minha idade de 46 para 66, dão 70 anos. Mas só que faltam cinco meses para completar. Então, lá no campeonato... Inclusive, até amanhã, hoje à tarde, amanhã vai ser discutido se eu vou poder jogar pelos Bizos ou não. Então, eu estou certo no meu argumento. Então, eu estou certo no meu argumento. Está certo no meu argumento. Mas só que manda regulamento. Igual, né? Nós não tem argumento. Nós tivemos aí a equipe de Balneário Camboriú, né? Que está muito preparada. E nós voltamos agora. Não é pelo fato de perder, não. É que a gente perdeu, porque perdemos para uma equipe boa. Perdemos por seis pontos de diferença, né? Perdemos de 18 a 12. No handball. No handball. E o pai está jogando ainda com vocês? Não, o pai não está. O pai está em navegantes, né? O pai está em navegantes. Também tem uma outra atleta nossa, Elisete, que também foi para navegantes. Então, esse foi o placar. Depois tivemos... Isso foi no sênio masculino. Depois, no sênio feminino, Itajaí ganhou de Balneário Camboriú... Não, Balneário Camboriú ganhou de navegantes de 11 a 6. Depois tivemos o Bisa. Itajaí ganhou de navegantes de 3 a 12. Depois tivemos novamente outra partida que eu joguei. Nós e navegantes. Nós e Balneário Camboriú. Empatamos de 10 a 10. Jogo bom. E não tem desempate? Hã? Quando empata, não tem desempate? Não. Não? Não. É contagem de pontos, contagem de gol. É um ponto para cada um? É um ponto para cada um. Então, mas só que a gente teve muita chance, mas o tiro livre, a gente perdeu. E sabe que a gente teve uma troca no comando técnico. Tudo isso influiu muito. O Lúcio, o menino novo que chegou lá, é bom. Também é bom, mas só que ele ainda não está... A primeira competição dele, né? Ele ainda não tem aquela manha. Não conhece bem os atletas e tal. Tudo isso muda muito, sabe, né? Se eu jogar futebol, tu sabe. Quando chega um técnico novo. E tivemos também... Itajaí ganhou do Balneário Camboriú também na categoria Sene Feminino de nove a oito, né? E quando saí de lá, ainda não tinha acabado a etapa de manhã. Você viu que saiu o médico no meio-dia, então faltou jogar a Bisa de Itajaí contra a Balneário Camboriú e jogar o Sene Feminino de Itajaí contra a Navegantes. Então, a programação continua amanhã. Amanhã nós vamos ter mais... O handebol encerra amanhã, né? Porque aí quinta, sexta e sábado é o vôlei. Então, nós vamos ter amanhã, às oito horas da manhã, joga o Bisa de Itajaí contra o Bisa de Navegantes. Depois vamos ter Máster Feminino, né? A Jande de Navegantes contra a Itajaí. Depois, às nove e trinta, joga Biso de Itajaí contra Balneário Camboriú. Depois, às dez horas, Máster Masculino de Navegantes contra Navegantes. Então, duas equipes... E essas competições estão sendo realizadas aonde? No Gabriel Colares. Horário. Horário. Horário, a partir das oito horas da manhã. A partir das oito horas da manhã. Só no período... Só de manhã, né? No Tino. É, senão vai matar Jair, né? À tarde com esse calor aí. Depois nós vamos ter às dez e quarenta, Máster Feminino, Itajaí e Ajan. Depois, Máster Masculino, Itajaí e Navegantes. E depois, Feminino encerrando a competição, às doze horas, Navegantes contra Itajaí. Então, o público que está comparecendo, os atletas. Está sendo muito importante sempre para nós, Eladio. Então, agora, a partir de quinta-feira, aí já começa o handebol, né? Vocês estão convidados para dar uma olhadinha lá no nosso handebol. Primeiro você, o Zé. Mas quais são as competições, não é o handebol? Handebol, hoje e amanhã é handebol. Quinta-feira, quinta, sexta e sábado é vôlei. Porque é dividido em equipes, né? Tu está jogando vôlei também? Não, vôlei não... Até me convoca, mas vôlei não é o meu. Não é o teu forte? Não, não é. O meu forte é mais o handebol. Então, você falou que Navegantes tem hoje três equipes. Três equipes. Itajaí só tem uma? É, a Itajaí só tem uma, só tem uma na nossa associação. Só uma associação? Só uma associação, é. Navegantes tem três associações? Três associações. Balneário Cambori, uma? Balneário Cambori tem duas, mas a outra é na Navegantes do Balneário Naveia. Tem duas, mas uma só que está participando? Só uma que está participando. Então, é muito importante isso aí. Uma que é uma faixa de... Olha, vamos supor, se nós temos 60, cada equipe com 60, o que tem que dar? Você vê sim, dá a faixa de 300 atletas. Tá, mas hoje, quem participa hoje na associação de vocês, qual é o número de pessoas que participam? 60 pessoas, mais ou menos, ou mais? 60 pessoas, uma base. 60 pessoas, mais ou menos. Nós temos alguns atletas que... Todas as modalidades. Todas as modalidades. Desde o canastra, dominó, handebol, voleibol, frescobol. Tudo isso, não é frescobol. Então, Itajaí, classificamos quatro duplas daqui para representar Itajaí no estadual, né? Inclusive, nessa também, então, vou representar Itajaí no estadual. Fomos campeão na canastra, fomos campeão em dominó. Então, é uma coisa muito boa. É uma... Como se diz, uma fonte de saúde, Eladio. Então... Com certeza. É, isso é muito bom. E a gente está convidando as pessoas que gostam mesmo, né? Que queiram participar também das nossas competições, entrar no nosso grupo. É só chegar no Gabriel Colares aí, agora, dia 30, quando terminar essa competição, aí a gente vai pegar umas fériazinhas, só volta em março, né? Não é férias, não. Vocês vão para o carnaval. Vocês vão tudo para o carnaval. Você vai fazer o bloco, você vai fazer o bloco da terceira idade para ir para o carnaval. Vocês vão para o carnaval. O carnaval, para mim, já tem passagem grátis, né? Não, você vai para o carnaval. E tem que ir para o carnaval. É, quem gosta do carnaval, deve vir, que é muito bom, né, Eladio. No caso, você e o Zélio, nós somos fãs de Asiá de Colombina, né? Se não me engano. Não, eu vou de Pavão. Então, é muito importante. Então, a gente convida aí o pessoal que queira participar dessas competições, né? Para ir lá. Necleto, e aqui da Fundação, alguma novidade? A Fundação, por enquanto, nós estamos aí com esse campeonato, né? Que eles estão dando lá cobertura para nós, né? Então, provavelmente, eles vão, depois das férias aí, eles voltam com tudo, né? E também, eu estive lá no Barroso ontem, lá, e continuou o trabalho. Está já tirando a grama toda? Estão tirando, né? Por parte, né, Eladio? Por parte, né? Porque a grama, ela está indo, está saindo daqui, indo para o... Isso, para o Beira-Mar. Para o Beira-Mar, né? Para o Beira-Mar. Para o Beira-Mar. Então, até é bom falar que o Beira-Mar está fazendo, arrumando aquele estádio lá. Porque lá do Beira-Mar não é grama, sabe como é que é? É um barro, né? Você reclamou uma vez a respeito do grama, do campo, do Beira-Mar. Ah, sim, sim. Não só eu. O Beira-Mar é um campo que não tem condição mínima. O programa não está nem no gramado, é o de menos. É, o de menos. É um funil. O funil. O campo do Beira-Mar? É um funil. É um funil. É um funil. É um funil. Não, não, não. Estou falando o campo de jogo. Estou falando o campo de jogo, não. Estou falando o estádio. O estádio é pequeno. As dependências. É ruim, as dependências são ruins. Não tem, as dependências não têm. Mas o gramado. O gramado agora, com esse gramado borroso, deve ficar um pouquinho mais lá. Provavelmente, esperamos que eles cuidem. Que eles cuidem. Porque lá é aberto. Tu quer proibir o Beira-Mar também? Tu quer proibir o Beira-Mar de jogar lá? Não, o Beira-Mar tinha que ter outra saída. Eu acredito, Eladio. Eu acredito que muitas pessoas fazerem uma votação. Se tem 12 equipes, 11 não queriam jogar lá. O Beira-Mar ia jogar sozinho. Tu não faz ideia com o perigo que é aquele campo. Não, é, é. Ele é assim, ó. Mas, peraí, se tem perigo, tem que interditar. Se tem perigo, tem que interditar. Ele é assim, ó. Aqui é um barranco. Aqui fica o campo. A saída fica aqui, mas a saída aqui, ó. É um funilzinhozinho. Se fechar ali, não sai ninguém. Se estourar alguma coisa. Não sai ninguém. Três pessoas fecham aqui, não sai ninguém. É um perigo. É um perigo, é. Realmente. Mas vamos torcer para que o Beira-Mar também pense um pouquinho naquele. Não tanto o Beira-Mar, mas também as autoridades da Penha lá que façam gozo pelo Beira-Mar. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã. Amanhã com a rodada da Subinas, tá? Tchau. Tchau.